Música Alunos da escola municipal Dona Lúcia Sacoma Junqueira na fazenda aparecida Zona Rural de Poços receberam presentes que foram pedidos através de cartas da campanha dos correios. Todos foram atendidos. Os servidores públicos que entrarem com pedido de aposentadoria e tiverem a solicitação concedida serão demitidos. Infelizmente vai gerar um prejuízo a todos os trabalhadores da rede pública. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, formou centenas de meninos e meninas entre 10 e 11 anos de idade do quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares de Poços. O evento desenvolvido pela polícia militar aconteceu no Senacom. O possível fim do ensino médio foi tema de questionamento na Câmara dos Vereadores. Porém, a diretora do colégio esclarece que não se trata do fim desta etapa de ensino, mas sim da readequação de horários. A Polícia Civil prendeu duas pessoas e apreendeu veículos e dinheiro em operação de combate ao tráfico de drogas. 40 policiais civis participaram da ação. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Nós vamos fazer essa investigação, a continuidade da investigação, com o intuito de combater o tráfico de drogas na cidade. O trabalho da Polícia Militar foi intensificado em toda a cidade, principalmente neste final de ano, quando aumenta o fluxo de pessoas pela área central de Poços. A polícia dá dicas importantes para prevenir alguns tipos de crimes. Manusear dinheiro, celular, em local seguro, não carregar grandes volumes para não ter a segurança comprometida, não ter como guardar bem os bens. A polícia Militar é um dos bens.